Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo bom galera, trazendo pra vocês o pub de celular, tá ligado mano? Então vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, o seguinte mano, tá nesse mapa aqui do deserto, saca mano? Muita gente gosta dele né mano? Eu também gosto pra caramba e mano, faz muito... o que quer dizer aqui? Uh, aí sim mano, já com mira aqui na parada, pera aí, vamos equipar a mira aqui então. Ei, não dá pra equipar a mira, é uma 12 daqui mano, jurava que era uma sniper. Pera aí, eu acho que tem algum player aqui mano, que eu escutei barulho ali né mano, vou pegar coletão aqui, vai ficar bem equipado né mano. E como faz tempo que eu não jogo o pub mano, então você já sabe né mano, a gente vai estar enferrujadíssimo velho. Pegar tudo que dá pra pegar aqui né mano, que munição e arma nunca é demais né fio. Será que a gente consegue ficar em primeiro nesse game aqui? Cês tá ligado que no Free Fire eu consigo né mano, agora nesse aqui é um pouco mais embaçado né mano, mas não custa a gente tentar né véi. Bom, aqui eu já peguei tudo que tinha que pegar né mano, tô com uma 12 no caso né, só que eu preciso pegar uma outra arma, tô com uma 12 e uma pistolinha. Eu quero pegar uma arma, uma metralhadora pra eu poder buscar de longe né mano. Até o momento o círculo não saiu. E fiquem mais confortados aí que eu vou levar e ter os cortes né, vou fazer os cortezinhos pra não ficar muito demorado pra vocês né mano. Negócio muito enjoado né fio. Uh, mais 12? Que que é isso aqui? Pega essas 788 aí também mano. Olha, eu tô com duas 12 cara, duas 12. O que eu vou fazer com duas 12 mano? Na moral, pega a bandeja, pega a bandagem, bandeja né, é bandeja. Ou aqui ó, vamos substituir essa aqui, eu não sei qual que é melhor mano, não sei qual dessas duas aqui é melhor hein cara. Eu vou substituir essa aqui, eu não sei qual das duas é melhor né, vou fazer o que? Vou pegar aqui ó, aí. Não sei qual das duas é melhor, mas né, vamos que vamos né truta. É um carrinho que dá pra dirigir daqui? Não dá mano. Ou tem mais uma casinha aqui ó, pra gente vasculhar tá ligado? Acho que ali não tem player não, jurava que eu vi algum player ali, mas acho que não é não mano. Fecha aí. O que que temos aqui? Oh, vamos substituir essa 12 aqui, pegar essa SK-12 aqui. Essa SK-12 aqui, o bagulho parece ser da hora hein mano. Bom, aparentemente não tem mais nada de bom aqui. Temos mira nela, tranquila. Nada de armas aqui. Aqui também não. As vezes a 12 galera, ela é boa. De perto né mano, de perto ela é boa demais. As vezes não, ela é boa de perto. É uma... Nossa, mira 6x galera. 6x, vocês acreditam? Olha isso aqui. Deixa eu ver, tá equipado com a 6x? Não, tá com a 4, olha a 6 ó. Ó. Ó como que busca longe, olha isso aqui. Ah moleque, agora sim mano. Olha lá, tá dentro do círculo. Nossa, a gente tá no meio do círculo mano. Vamos ficar andando com essa 6x aqui. Porque se eu achar uma sniper, vai fortalecer bastante né mano. Enquanto eu não acho uma sniper, então eu vou ficar com a 6x na metralhadora. E usar 12 né mano, pra poder bater corpo a corpo né fio. Deixa eu ver pra que lado que eu tô aqui. Vamos correr. Correr pra cá ó. É, vamos vir pra cá. Talvez a gente encontre alguns maluquinhos ali né fio. E já tem uns carinha morrendo aí hein velho. Já tem uns carinha indo pro abate aí mano. Sempre ficar de olho aqui, ver se não enxerga player né mano. Se eu ver um player aí é papum. Ó o cara ali ó. Ó o cara tá vindo nas minhas costas hein galera. Filho da mãe ó, ó, ó. Uh, já foi. Oh, essa mira aqui é boa hein mano. Eu achei que ele tava me seguindo, mas ele não tava me seguindo não. Porque ele parou, tá ligado? Ele parou e ficou de boa mano. Então ele não tava me seguindo não. Ainda bem que eu saí hein velho. O que que ele tinha de bom aqui mano? Deixa eu ver o que ele tinha de bom aqui, pera aí. Pega tudo, tudo, tudo. Vamos pegar essa metralhadora aqui no local. Máscara pra ficar bonitão. O que mais? Short, porque geralmente eu ando pelado né mano. E a Vector não, não, já era. É isso mesmo. Então agora a gente tem... Pera aí. Vamos pôr uma 4x nela. Beleza. Então a gente tem essa arma aqui. Pera aí, deixa ela combo. E vamos deixar outra individual que é pra tirar de longe né mano. Passa aí um tirinho pra cada. Beleza. Agora a gente tá com duas metralhadoras. Não é recomendado né mano. Muita gente não recomenda a gente ficar com duas metralhadoras. Me recomenda a gente ficar com uma sniper metralhadora. Ou uma 12 metralhadora. Só que eu gosto de jogar com duas metralhadoras. Por quê galera? Porque como vocês viram. Uma tá com a mira 6x. E a outra tá com a 4x. Então a que tá com a 4x é perto né mano. Até então nem era pra eu deixar. Acho que nem é uma boa. Vamos deixar essa aqui ó. Essa aqui que é pra perto. E a outra de 6x. Pra buscar de longe né mano. Vou até recarregar ela aqui. Porque se eu ver algum player aqui. Vocês tá ligado né velho. É pra pum. Um já foi pro abate né mano. Fácil aqui tá ligado. Moscou levou. Ó galera acabei de ver o maluquinho ali ó. Ó tá vendo ali ó. Ó lá ó ó ó. Já era. E eu achei aqui mano. Uma mira 3x hein mano. Será que ela é boa cara? Deixa eu ver aqui. Eu não quero uma arma que vai pra muito longe não velho. Deixa eu ver aqui. Pega essa aqui. Vamos ver. 3x hein. Oh é boinha hein velho. Uma boa. Mira bem grande e tal. Você tem um campo de visão bom. Então vamos lá hein. Opa. Achei mais um ali ó. Ó mais um ali ó. Ó lá ó ó. Já foi. Matei mais um. Já foi quanto ali? Já matei 3 hein mano. Já foi 3 hein fio. Vamos ver o que esse cara tinha de bom pra nós aqui. Vamos agachar né mano que você está ligado. Nada de bom né cara. Nada de bom nada de bom. Caralho. O cara tem alguma coisinha boa pra nós né velho. Não tinha nada. Se vacilar ó. Vamos embora galera. Vamos continuar andando aqui né mano. Eu tinha marcado uma trajetória pra eu ir. Só que eu vou sair totalmente dela né mano. Eu marquei aqui mas eu quero sair pra esse rumo aqui ó. Tô vendo bastante player vindo esse rumo aqui. Eu quero ir nesse rumo aqui pra ver se eu encontro mais alguns pra poder matar. Já foi 3 pro pai né mano. Já foi 3 no bagulho. É papum. A gente já vai levando 1. Já levando 2. E assim que funciona né mano. Será que alguém ali em cima? Rapaz galera. Tá escutando barulho mano. Acabei de escutar um barulho aqui mano. Eu tava indo embora e escutei esse barulho de tiro. Agora eu quero saber onde tá vindo esse barulho de tiro. E é aqui próximo hein. É bem aqui próximo. Vou até pegar minha armadilha longe mano. Vamos ver se eu acho esses caras hein. Ó ó ó ó. Cadê? Cadê esses caras metendo bala aí velho? Tá aqui perto mas não tô vendo ele. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Ó. Já era. Já foi. Tem mais hein. Tem mais. Se ele tava atirando ele tava atirando em outra pessoa. Vamos ver o que ele tem aqui de bom. Nossa. Tinha um monte de coisa boa aqui velho. Mira 8x cara. Pega tudo. Nossa. SKS. Pera aí. SKS. Pera aí. Pega. Tudo que tiver direito aqui. Vamos pegar. Pega aí. Pega aí. Beleza. O maluco galera. Tava de SKS cara. Você não tá entendendo o que o cara tava mano. Vou até me esconder aqui. Pera aí. Antes que alguém mete uma balada em mim. Pra eu colocar a mira nessa SKS. Ó. Mira 8x vem pra cá. Mira 3x vem pra cá. Joga isso aqui fora. Que eu não quero isso aqui também. Joga isso aqui fora também. Não quero. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Mano. Eu tô com uma SKS agora. Com a mira 8x mano. Mano. 8x. E agora eu tô com essa daqui. Poder atirar de perto hein mano. Que é a mira 3x. Vou também ter o pé que eu tô achando. Ah não. Tô dentro do círculo ainda. Cara. Pegamos a SKS mano. Dizem que ela é muito boa. Tá ligado? Se eu já usei. Eu acho que eu já usei algumas vezes só. E deixa eu fazer uma posição aqui galera. Rapidinho. Porque eu tô achando que vai vir alguns maluquinhos dali velho. Porque o gás tá fechando. Tá ligado mano? Deixa eu só ter uma posição melhor aqui mano. Vamos ver se nós encontramos com o maluquinho correndo no desespero ali né. Se a gente encontra. Opa. Não é um bug. É um carrinho bugado ali. Achei que era alguém que tava deitado ali né. Vê. Ó. Parou. Mas até agora eu não tô vendo nenhum player. Então não deve ter player não. Pra que lá foi o círculo. Nossa. O círculo foi lá pro outro lado mano. Vou meter o pé. Vou meter o pé que a gente tem. Quantos segundos? 2 minutos. Ah. 2 minutos ainda. Dá tempo. Tá ligado? Vamos tirar aqui. Vambora. Correr sem arma na mão. Que vocês falam pra eu poder tirar a arma na mão. Pra eu poder correr mais rápido né mano. Então vamos partir meu. Naquele pique. Correndo igual maluco. Temos 2 minutos pra chegar na nossa posição né velho. Torcei pra não trombar nenhum maluco aí na frente. Já foi quantas pessoas? Matamos 4 já velho. Rapaz. O bagulho tá frenético aqui hein. Opa. Olha o carrinho ali ó. Tá vendo ali ó. Olha lá. Olha no carrinho ali ó. Bugado ainda hein. Parou. Puta tá difícil hein. Puta tá difícil galera. Até eu me acostumar com essa... Com essa 8x aqui é complicado. Olha a perninha dele ali ó. Metei o pé aqui. Metei o pé. Metei o pé que eu não tô precisando acertar ele não. Só tô chamando atenção pra mim né velho. Pera aí. Ali tá. Onde? Olha ali ó. Tá vendo ali ó. Só o pezinho dele. Vou tentar acertar ele hein. É que eu sou meio ruimzinho mano. É igual o Free Fire que você pode mirar na onde você quiser que você já acerta. Saca? Saca mano. Aqui já é um pouco mais complicado. Sortei um. Sortei dois. Sortei três. Matei. Uhul. Matei. Matei. Opa. Toma. Cuidado que eu tô sendo bastando barulho. Eu não vou descer lá pegar os itens não que eu tenho 43 segundos mano. Pra não poder chegar no nosso círculo cara. Eu tô é fudido mano. Mas pelo menos a gente matou um com a SKS. Sou ruimzinho? Sou. Mas matamos. É o importante é a gente conseguir matar né velho. Eu poderia ter descido lá e ter pego o carrinho dele né mano. Mas eu acho que tava meio longinho pra não meter o louco assim né cara. Ó o cara aqui embaixo. O cara aqui embaixo. O cara aqui embaixo. Oh 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 oh. Já foi. Já foi. Vamos passar batida. Já foi seis malucos hein cara. Continua. Continua que o círculo vai chegar velho. Hum caramba. Seis segundos. Vambora. 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 Vambora cara. cara. Muito longe. Ah, tá perto, tá perto. Ainda bem. Vamos chegar na beira, hein, velho. Que esse círculo agora vai vir embrasado, velho. Mas embrasado de verdade. Ó o cara ali embaixo. Não, uma moto. Nossa, velho. Confundi um cara com uma moto. Achei que era um cara agachado, tá ligado? Ai, cara, tá chegando esse círculo. Mano, vambora, família. Tá andando em choque aqui, velho. Tô ficando em choque. Certeza vai vir uns maluquinhos nas costas ali, velho. Deixa eu ver. Até o momento, nada aqui. Olhar pro lado também, nada. Hum... Certeza pode ter um maluquinho nessa montanha aí, hein, velho. Tentando pegar a posição, ó. Perfeito pra matar os caras que vêm correndo do gás, ó. Essa montanhazinha aí, ó. Essa pedra gigante, tá ligado? Bom que a gente vai conseguir chegar a tempo aqui na proteção. E tem quantas pessoas vivam? 19, né, mano? No caso, 18 inimigos. Ó, galera. Entrei no círculo aqui, tá ligado? Eu tô indo nessa mini cidade que eu nunca passei por aqui, eu acho. Nunca passei. E eu tô com um mau pressentimento daqui, mano. Então eu achei que eu vou trombar alguém e o cara vai me matar, velho. Sem problema pra trás aqui porque vai que vem uns malucos ali do gás. O círculo ficou bem pequenininho, mano. Só que a gente já conseguiu entrar nele de novo, ó. Ele tá aqui lá na frente aqui, ó. Nossa, olha o tamanho da city. Tomar muito cuidado, cara. Que agora o bicho vai pegar, hein. Tentar vir aqui. Tentar pegar a posição e encontrar os outros inimigos, né, velho? Sobe, sobe. Ô, buga não, filho. Tá maluco? Sobe aí. Aê, boa. Ó, um playerzinho ali. Tá vendo ali, ó? Um player lá, ó. Ó. Toma. Toma. Já era. Derrubei. Matei. Mais um pra vala. Onde tem mais? Onde tem mais, hein, mano? Vai encontrar mais. Certeza. O Rico não tem nenhum silenciador, tá ligado? Tão bagulho chama atenção de verdade, cara. Chama atenção demais, mano. Por não ter silenciador. Ó o cara ali, ó. Outro cara ali, ó. Ó, ó, ó. Já foi. Já foi, mano. Ó o outro ali, ó. Ó o outro ali, ó. Ó o outro ali, ó. Corre, filho. Ai. Ai, acabou. Vou matar esse aqui embaixo mesmo, ó. Já foi. O lado da frente, galera. Ó o outro ali. Ai, eu não tenho munição de... Ah, peraí. Eu vou ter que fazer isso aqui, mano. Peraí. Inverte aí, meu irmão. Ô, cara. Não quer inverter, mano. Ai. Aqui, ó. Não dá pra colocar. Tem que ser seis. Agora eu não me perdi dos caras, velho. Tá... Olha o outro ali, ó. Já foi. Mais um. Dez. Eu vi dois que vão lá pra baixo. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Lá, ó. Ó. Acho que aqui no aditor já tá chamando muita atenção, hein, galera. Ô, ô, ô. Melhor descer. Se não o círculo ia pegar nós. Ai, 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 ai. Bom, pelo menos eu tô no círculo aqui. Já foi dez, hein, mano. Rapaz. Olha o carinha ali embaixo ali, ó. Olha ali embaixo, ó. Ó. Não pegou, não pegou, não pegou. Com essa arma aqui na distância eu não vou conseguir, não, velho. Deixa eu pegar o que tem de bom aqui pra nós. Peraí. Não buga, não. Pega tudo. Opa, agora sim. Agora se cair a sinais que tem aqui. Peraí. Então eu vou inverter aqui, né, galera. Aqui e aqui, beleza. Agora tem munição de SKS, né, truta? Ó, o cara lá na ponta, ó. Vamos pegar ele, ó. Um. Toma. Já era. Foi onze, hein. Foi onze. Alguém nas costas aqui. Nada. Vamos ter que descer. Tem sete pessoas. Tem, no caso, seis inimigos, galera. E um minuto ainda pra nós ficar de boa, né? Pega tudo que tiver aqui. Pega tudo, mano. É tudo. Vamos embora que eu preciso de tudo aí. Agora tem bastante munição aqui. Muita munição não tem não, mas... Opa! Eu vi um maluquinho passando ali na ponta, hein. Falar pra vocês que em cima da... Dessa montanha ali foi sucesso, hein, mano. É que a munição acabou bem na hora, né, velho. Mas foi bom, foi bom. Deu pra mim... Pra mim pegar bastante maluquinha ali, né, velho. Gostei que dois caras que eu deixei fugir... Ele entrou nessa... Nessa city aí, ó. Eles estão por aí, ó. Em algum lugarzinho dessa parte eles estão aí. Só esperando eu entrar pra eles me matar, né, velho. Então... Vamos tentar tomar o máximo de cuidado. Ficar com essa mira aqui de perto, né, mano. Tá no automático ainda. E eu vou subir mais, velho. Não vou ficar aqui, não. Não vou entrar nessa cidade, não. Vamos vir pra cá que o circuito tá pra cá, ó. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. O cara aqui, ó. Já foi. Já foi. Restam cinco. Vamos subir. Carrega. Vamos subir, galera. Vamos subir que tá aqui, ó. Tem mais alguns aqui, ó. Será que dá pra subir nessa montanha aqui? Não sei, hein, mano. Opa, consegui subir aqui, hein. Será que não consegue escalar? Será? Cadê o outro? Tá aqui, ó. Já foi. Treze. Treze pro pai. Cadê os outros? Restam três inimigos, galera. Três inimigos só, mano. E eu não sei onde eles estão, cara. Foda que aqui onde eu tô eu não consigo subir, hein, mano. Nem aqui nesse cantinho. Acho que não dá pra subir, ó. É, não vai dar. Vamos ter que passar pra cá mesmo, velho. E eu nem vou esperar. Foda-se. Vamos assim mesmo. Bom que eu tô no círculo, né, mas... Se o cara escutar passos meu aqui, vai matar eu. Ó, ou eles estão aqui. Ou eles estão ali. Ou tá aqui do outro lado da rocha. Mas eles estão em algum lugar. Opa! Opa! Tomando susto aqui, malandro. Cadê você, fio? Dá a cara aí. Opa! Ó, veio daqui, hein. Cadê? Tá de barra, hein, tio, fio. Olha, ó. Dá a mão, hein, velho. Essa arminha dele aí tá foda, hein, mano. Vamos usar medicamento aqui. Pera aí. Nem lembram que usei medicamento, velho. Tá aqui, pariu. Resta aí eu e esse maluco só. Ali, ele tá ali, ó. Não acertei um nele ali que ele ficou... Ai, 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 ai. Deixa eu usar medicamento. Use medicamento aí, fio. Eu não sei qual botão apertar aqui pra usar medicamento, rapaz. E tá ali, ele tá se curando, hein, galera. Pera aí, já sei o que eu vou fazer. 6x aqui que é... Não adianta... Não compensa mais usar 8x, hein, mano. É só eu e esse cara. É só eu e esse cara, mano. Olha ele ali, ó. Uh, é só mais uma, velho. Mais um pouquinho eu pego ele, cara. Vamos avançar aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. Mais um pouquinho. Será, galera? Será que a gente consegue ficar em primeiro? Será, malandro? Eu não sei não, hein. Olha, ele tá ali ainda, hein. Ele tá ali ainda, hein, mano. E eu tô dentro do círculo. Olha, e ele tá que tá jogando granada. Olha ali, ó. Ah, ele já achou onde eu tô, mano. Dá a cara aí, filho. Uh! Filho da mãe, velho. Tá que tá, hein. Ó, ali, ó. Ali, ó. Ah! Filho da mãe me matou por pouco. O cara jogou bem, jogou bem. Valeu a pena. O cara jogou muito bem, vai. Nossa, mas levei quantos? 13, mano. Tá louco, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos. E é nóis, fechou? Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma